...nada por muitos comê-los de uma vez. Ora, se é para a resistência de coroa, os comê-los com menos coroa, mais ânimos. E se tratar os alunos? Não há mais seleção. Então, isso é uma coisa que há que pensar. Isso é o que queremos. Então, eu havia dito que a seleção natural é interessante, mas quando há tratamento, não há vantagem. Então, o problema é que quando uma pessoa trata, perde toda a vantagem. Então, eu vou falar sobre isso. Muito obrigado. Então, se comemos esperma, vai produzir menos também. Outra coisa, eu me recordo que de centenas de anos, um ou outro que pudemos alcançar a lareia. Então, tem que ser bem saudável. E nós só fazíamos um experimento, isso foi pelo menos. Sabe o que é isso? Já havia túnel do vento no avião, esse é túnel do vento dos anos. Esse é um vidro, ponemos um ventilador, ponemos o zero e miramos quanto tempo pude volar. E os que foram infestados por varoa, que nasceram, na época, os que eram sem varoa duraram mais tempo. Então, gostaria de agora poder ver como acertam todo o vento para usar. O problema é se conseguir esse vidro grande, você viu? A ventiladora, mas a tecnologia não vai estar no que isso. Essa é 2.2 metros e ponto, uns 42 centímetros. O princípio, aqui, colocamos o colorado escuro, para ver a linha para a linha da luz. Aí usamos o vento, controlamos a velha para não lograr o passado. Ponemos uma alarma para colocar um pouco. Ok, então, me gusta esse termo. Os anos são genes boladores, que estão bolando com os genes que vão, namorados com eles. Então, um dos mais resistentes, mais laminos e contratos membros. Então, a agricultura, é importante entender o que é a seleção natural e quando vai interferir que ela ajuda e não cria mais problema. Se vamos fazer a seleção para ajudá-la na tabeleza, não é o contrário. Então, se isso é outro aspecto importante, arenas, desculpe, mais huevas, e assim, eu vou lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu havia mencionado, quando falo das arenas, lembra do conceito. Agora, a produção média com arenas e huevas, um experimento que esse grupo, o Pedro, em torno de 40%, somente com arenas e huevas, e mais uns 40%, logramos com seleção. Então, essa é, talvez, uma das leções finais. É importante ter arenas e huevas, e se há uma possibilidade de seleção, podemos, na verdade, todo dia, mais. Esse é esse interessante, porque não é necessário muito programa de seleção. Então, já com treinos levas, já me moramos, aí, depois, como eu sei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo dia, mais. E, graças. Agradeço. Aplausos. Aplausos.